salve aí minha galerinha aí do meu canal aí nirvana tag né tamo junto tô aqui gente hoje para criar aí né no último vídeo falei que eu ia criar minha mãe ou minha irmã e tal só que eu resolvi mudar né eu vou criar meu sobrinho né gente então vai ficar dois homens na casa e depois vou criar acho que minha irmã né tal então vamos lá né vamos ver que o que eu posso fazer meu sobrinho aí o nome dele mesmo é José Carlos né então ele é bem bem suave na dele é só pisar no calo dele aí não pisar né que aí ele ele solta o barraco mesmo então vamos lá né ver que aqui eu não consigo fazer esse aqui já tá quase igualzinho ele né gente e vou mudar só esse cabelo dele né que ele gosta do cabelo mais raspadinho assim não os cabelos ouro vamos tirar né vamos tirar esse cabelo aqui preto o cabelo dele tá assim né tá assim vai meu filho é isso ele não bota se rachadinho do lado não né gente não tem sem rachadinho só tem esse aqui mesmo você tá meio meio feio né vou deixar esse cortadinho do lado mesmo né de repente ele cortou foi diferente né vamos aqui essa brancelha acho que eu vou deixar sair aqui mesmo deixa eu ver essa aqui não é tá quase a carinha dele gente tá quase a cara dele vou deixar sair que ele é todo pá né vamos ver aqui né barbicha às vezes ele também deixa assim ó quando a barba tá aí crescendo tal vamos mudar aqui né vamos mudar aqui tá a carinha dele já a carinha dele já gente caraca a carinha dele mesmo isso aqui eu não vou nem ter muito trabalho né a cor vou deixar essa cozinha mesmo tá os olhos ali mesmo esses olhos dele tá azul meu filho azul né essa cozinha do olhinho dele tá engraçadinha né ele não tem olho azul mas vou deixar aí pra ele curtir esse olho azul né vamos só trocar a roupa dele né vamos só trocar a roupa dele ele não gosta muito desses estilos de de coisa né ele é mais magrinho gente nossa também já tá demais né vamos deixar ele assim mesmo vamos botar ele vamos botar ele assim nossa ele tá muito musculoso assim isso pronto é tá com a cinturinha ainda fina vamos lá de novo vamos botar ele assim ok hum tá não ele ainda deve tá mais assim vamos ver aqui o físico assim 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 ou assim deixa eu ver assim é acho que ele tá assim né gente ele não é tão gordo nem tão mago né mas vou deixar ele assim né tá mais né mas tchan vamos mudar essa roupa dele aí vamos aqui para estilo né cabeça e chapéu isso aí eu já mexi vamos para a parte de roupas né ele ele é bem intelectualzinho né vamos ver ele gosta de roupa assim né ele veste assim também vamos botar ele com essa roupa aí né gente a camisa cinza né só a opção que tem para você tá não reclama vamos botar mudar essa cor de calça aí sua botão preto né a única calça que tem essa né a calça do mamute eu não vou botar nele não essa aqui também não porque ele não curte acho que assim não gente ele é mais pana ele é mais né vamos mudar esse tênis dele para esse e vamos botar aqui um preto com vermelho aqui é tá bem estiloso aí meu sobrinha lá porra todo de preto né vamos trocar essa essa brusa dele aí gente eu tô já de brusa preta apesar que essa brusa dele é cinza né mas vamos botar um marronzinho né que tal marrom com preto ficou legal né gente aí que que vocês achou né então tá estiloso aí meu sobrinha lá pá essa calça aqui tava achando meio justinha nele né tá bem justinha assim tá mais mais arrochadinha né mas tudo bem né vamos ver aqui quanto tá de vídeo pá dá para criar aí né vamos criar o outro aqui né vou botar em pausa aqui eu vou buscar outro aqui já volto então gente eu busquei já outro sim aí né esse aqui tá igual o avacar né o avatar né aquelas personagens azul né essa aqui tá meio estilosa né eu botei o nome dela Alice né Alice eu vou criar uma amiga vai ser eu, meu sobrinho e essa amiga aí da Bahia né Alice né então eu vou criar ela né tá igual né essa cor dela aí tá diferente né gente ela até que não tá fria né acho que eu vou socializar com ela assim mesmo né ela que esse estilo aí do né para não ficar todo mundo né iguais essa parada toda né que que vocês achou ficou bacana né vou mostrar para vocês aqui né já que peguei um personagem mulher né acho que as características são tudo igual rosto né Alice olha lá essa aí é uma amiga né Alice olha lá né botei ela nesse estilo aí né aqui aqui é tudo igual né mudar o rosto pá fazer aquelas paradinha toda lá ficou né ficou show de bola aí né vamos vamos lá para o corpo né o corpo também é a mesma coisa né ela tá mais cheia né ela tá mais cheinha pá então vamos estilo né o estilo de roupa aqui que vocês não viram de mulher os cabelos de mulher os cabelos de mulher né tá show de bola ela tá usando isso tem um aqui que eu me amarro tem um aqui que eu me amarro cadê ele ah não é nesse não esse aqui de trança tá né tá parecendo de uma pessoa aí ó que queria fazer esse estilo aí ó né de cabelo mas ela usa assim né gente não sei se tá usando assim ainda né tá quase igual né tá quase igualzinha a ela cara ó vamos ver aqui o corpinho é tá quase igual né olha lá tá quase igual ela mesmo cara o cabelo né acho que eu vou deixar ela com esse cabelo aí em homenagem aí ó vou deixar esse estilo aí mesmo né pra ficar show de bola né ela só acho que não usa saia né só acho que ela não usa não acho não né nunca vi assim com saia só com saia as coisas todas né mas tudo bem acho que eu vou deixar ela assim mesmo tá entendendo que essa saia mesmo não vou botar calça né e pá vou deixar ela assim mesmo tá entendendo só vou acho que mudar a cor dessa brusa aí né vamos botar uma cor mais pá verde com preto né gente que tal o azul com preto não vai ficar muito né isso tá vamos deixar ela assim né vamos socializar com ela assim mesmo tá caraca tá aparecendo todinha ela mesmo cara show de bola vamos tirar um print aqui eu vou botar assim né família busca pé né tá então gente é isso aí ó criei ela como vocês viu lá negócio de estilo de roupa né tá igual né olha lá é surgiu algumas roupas novas né no decime essa aqui azul passa verde ali ó cheio de gatinho acho que é o sinho né tá bonitinho né surgiu umas roupinhas aí legalzinho né de mulher pô lá ficou show né só de barriguinha de fora ela não curte não né que eu saiba não né pá mas ficou estiloso né vamos ver o sapato aí né tem um tênis envolveu aí sapatilha um sandalinha altinha é até que os estilos de roupa de mulher e o sapato tá show de bola né vamos ver aqui a parte de calça né que eu não mostrei tem esse shortinho shortinho curtinho mostrando as perninhas né tem esse saião então o estilo dela é assim ó gente saião saião pá tem a calça do mamute também pô mamute tá em todos aqui né gente eu lembro dele ele saiu do BBB aí né uma pena aí mamute então gente eu vou finalizar o vídeo né senão vai ficar um vídeo extenso muito né aí vocês vão dizer que já tá enjoados né e tal mas gente é isso aí eu espero que vocês tenham gostado né essa aqui é uma amiga né tal da Bahia eu criei ela no estilo do Ana que eu conheço aqui né mas né enfim então é isso aí ó ficou show de bola aí né ficou bonitinha aí e tal né criei ela criei meu sobrinho né então é isso aí espero que vocês tenham gostado né quem não é inscrito aí no meu canal aí ó desce o dedo aí inscreva-se né deixa um like aí né se eu mereço aí né e tamo junto nessa aí fiquem todos na paz amar Deus aí acima de todas as coisas e até o próximo vídeo e aí